E aí pessoal, beleza? Bom, se você desbloqueia bootload, instala TWRP, faz root no seu aparelho, instala custosos ROMs, que são aquelas ROMs customizadas de outros sistemas e tal, e também você instala a ROM estoque do seu aparelho. Nesses procedimentos, pessoal, algum deles é bem perigoso, principalmente a instalação de ROM estoque do seu aparelho. Olha só, esse smartphone aqui que eu tenho na mão é o Moto G5 Plus, vocês podem ver. E aqui eu instalei uma ROM estoque nesse aparelho e logo em seguida, quando eu iniciei, conectei no Wi-Fi e tal, passou alguns minutos, apareceu novo soft do sistema disponível. Isso aqui é uma atualização do meu aparelho, ok? Se eu atualizar isso aqui, pessoal, se eu fizer a atualização, eu corro o risco de dar hard brick no meu smartphone. Para quem não sabe o que é o hard brick, pessoal, traduzindo aí, da melhor forma, é o fim do seu aparelho. Ele não liga mais de forma alguma. Tem um outro, né, que é o loop infinito, mas o loop infinito, não digamos assim que é um fim, né? Você pode recuperar aí fazendo alguns procedimentos. É tipo, instalando a ROM estoque e também se você tiver o TWRP, você pode flechar ali, é um ROM por cima, né? E para ali os caixas e tal, você consegue estar instalando outro sistema. Só que eu quero focar hoje, dizendo para vocês, que se você instalar a ROM estoque do seu aparelho, No meu caso aqui, eu tenho o Moto G5 Plus e eu instalei a ROM estoque do Android 7.0 aqui no meu aparelho. Só que depois de alguns minutos, apareceu a atualização. E aqui nesse aparelho, eu tenho o boot load dele desbloqueado. Então, eu corro o risco, né, de dar hard brick, porque eu desbloqueei aqui algumas funções do aparelho. Aí, quando ele for atualizar, ele vai, tipo, digamos assim, que ele não vai identificar o aparelho como original, assim, de fábrica, né? Ele vai ver que tem algumas modificações, aí ele corre risco de dar um hard brick e o seu aparelho, ó, tem um fim, ok? Aí, então, pessoal, caso você instale a ROM estoque do seu aparelho, seja qualquer um, Tanto o Moto G5, Moto G2, Moto G3, qualquer smartphone que você instalar a ROM estoque E você tiver o boot load desbloqueado, tiver root, TWRP, em algum momento, se aparecer alguma atualização de software, Que é o meu caso aqui, ó, você não atualiza de forma alguma, ok? Sempre vai clicar aqui, ó, nunca, ou talvez, né, você sempre clica em não atualizar, Porque se você fizer isso, você corre risco de acabar com o seu aparelho. Apareceu aqui essa atualização e eu vou sempre, ó, clicar aqui, ó, e não instale, Porque se eu atualizar, já era o meu aparelho. É 100% aqui de dar, é, rádio e brico, quando você tem um boot load desbloqueado, o TWRP. Várias pessoas, né, tá acontecendo isso, porque não sabe, é tipo, quando você desbloqueia o boot load e tem root no aparelho, E também, né, o TWRP e tal, quando ele vai atualizar, ele, tipo, escaneia se o seu aparelho ainda está naquele mesmo estado que vem ali, né, de fábrica. Aí, a atualização, né, ela vê que o seu aparelho foi modificado, aí dá o rádio e brico. Se você for instalar a ROM Stock, tenha cuidado na hora que aparecer uma atualização, se aparecer, você cancela, ok? E também, pessoal, é, fica aparecendo direto, né, é um pouco meio chato. Mas, existe alguns procedimentos que você pode congelar a atualização do sistema aqui do seu aparelho. Talvez, talvez, mais pra frente, eu traga aí vídeos como esse, beleza? Então, fica ligado no canal. Eu sei que alguém vai perguntar aqui, então, eu vou logo adiantar. Mas, e aí, Josh, se eu instalar uma custo ROM, uma... uma Vibe, é, uma... uma Pixel, né, aquela... um remix, né, aquelas ROMs lá e tal, extend, aí eu não posso atualizar ROM, que vai dar rádio e brico no aparelho e tal? Não, pessoal, essas ROMs aí, elas não, é, danificam o seu aparelho com essas atualizações do sistema, ok? Se aparecer uma atualização naquela ROM e tal, tipo, eu tô aqui na linha de 14.0, aí apareceu uma atualização, aí eu posso atualizar de boa. Normalmente, isso aqui, é, que pode danificar o seu aparelho, isso é na ROM Stock, ok? Se você estiver na ROM Stock e aparecer uma atualização oficial da sua ROM Stock, aqui do seu sistema, você não atualiza, beleza? Só é mesmo na ROM Stock. Em outras ROMs, né, aquelas ROMs customizadas que você instala e tal, pode ficar despreocupado, porque não vai dar rádio e brico, ok? Só é mesmo na ROM Stock. Então, tá aí, pessoal, caso você goste muito, né, desbloquear o bootload, trabalhar e tal, tá aí uma dica para você, se algum dia você for instalar a ROM Stock do seu aparelho, se liga nessa dica, nunca atualiza o sistema. Basicamente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu gostei aqui embaixo, vou ficando pelo aqui e até o próximo vídeo. Falows!